E aí galera do T-Motoros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, por favor, curta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ajuda muito a gente a continuar produzindo todo esse conteúdo pra vocês, beleza? Se vocês clicarem no sininho, vocês recebem todas as notificações do YouTube sobre o meu canal, beleza? E hoje, com mais um lançamento da Volks, querendo também ganhar aí espaço no segmento de SUVs compactos aí, ou crossover, como preferem alguns, né? E que acreditamos, será que mais vai vender nesta versão. Confira então todos os detalhes de Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Comfortline. Com relação ao motor, é o motor aí da família EA211. É o mesmo 1.0 16 válvulas turbo com injeção direta e flex de polo e virtus, que produz aí 116 cavalos na gasolina e 128 cavalos no álcool. Tudo isso a 5.500 RPM e um torque de 20,4 quilos em ambos os combustíveis a 2.000 RPM. O motor é muito valente e tecnológico aí, lembrando que ele tem um bom aproveitamento no que diz respeito a desempenho e consumo, que é um dos pontos muito fortes aí da T-Cross. E este motor dá conta tranquilamente do peso do carro, que é de 1.252 quilos. Com relação ao câmbio, é um automático de seis marchas e conversor de torque, o famoso Tiptronic, nós avaliamos bastante carro aí que utiliza este câmbio. A T-Cross 1.4 Highline utiliza o mesmo câmbio, nós também avaliamos a T-Cross 1.4 Highline, dá uma olhadinha aí no vídeo que está aparecendo em cima. Funcionamento é muito legal com trocas rápidas e também suaves, ele tem um comportamento bem mediano no que diz respeito a esportividade e conforto. Muito legal de verdade este câmbio. E que ajuda a T-Cross chegar de 0 a 100 em 10,4 segundos e uma velocidade máxima de 184 km por hora. São números considerados por nós do canal muito bons, isso porque alguns de seus concorrentes passam longe desta marca. E o consumo médio é muito bom também, de 8,55 km por litro no álcool e 12,55 km por litro na gasolina. Com relação ao comportamento dinâmico mesmo que acontece aí com a 1.4 TSI, a plataforma utilizada é lógico, é a MQB do Virtus, isso porque o Virtus tem um entre-eixos um pouco maior do que o do Polo. Direção utilizada é uma direção elétrica, tração dianteira, suspensão independente, Mac Pearson na dianteira e eixo de torção na traseira. Possui um comportamento muito legal de verdade, com bastante estabilidade, é impressionante a estabilidade deste carro em todos os sentidos. Parecendo você estar andando de polo, galera, o carro não parece um crossover ou um SUV aí, um pouco mais, é o que tem o centro de gravidade um pouco mais alto, ele tem um comportamento muito legal de verdade. É um carro bem firminho aí e também confortável, consegue misturar essas duas coisas e a suspensão filtra muito bem as imperfeições do piso com o nível de ruído bem baixo, outro ponto positivo aí também da T-Cross. E externamente a gente já comentou sobre isso, mas vamos falar de novo que é importante, mesmo sendo uma das menores na sua categoria, possuindo aí 4,20 de comprimento, 1,57 de altura e 1,75 de largura, com entre-eixos de 2,65, ela tem um bom espaço interno e também seu design é bem harmônico. Eu acho muito legal, o carro não ficou exagerado e ficou bem aproveitado realmente o espaço. Na dianteira possui a nova identidade visual da Volkswagen, com faróis de dupla parábola, com, neste caso, nessa versão Comfortline, lâmpadas halógena. O farol é praticamente integrado à grade, o que dá um ar bem legal e bem harmônico também para frente. A grade é em preto brilhante e detalhes em cromado. O para-choque, como acontece na versão mais top aí, tem bastante parte em preto, sem pintura, e aplique central em cinza, comum também a toda a linha Cross da Volks. O desenho do para-choque da frente é muito bonita, com farol de neblina grande e o DRL, neste caso, embaixo dele. O capu também tem um desenho diferenciado e bonito. Na lateral, essa versão Comfortline possui retrovisores e amassanetas pintadas na cor da carroceria, com setas de direção no retrovisor. Rack de teto em preto, sem pintura, possui também vincos que dão personalidade ao carro, com apliques em preto, em volta das rodas e embaixo das portas. As rodas são de 17 polegadas, de muito bom gosto, um desenho bonito e com a pintura polida e em cinza. Na traseira, possui uma lanterna interligada por uma peça preta com refletor, lanternas em LED, no vídeo passado eu falei que imitavam LED, mas não. A lanterna traseira da T-Cross de todos os modelos é em LED. A tampa com vincos e inscrição 200 TSI, que refere ao torque do motor 1.0 TSI. E a inscrição que vale salientar, que tem o padrão de muito bom gosto aí, escrito T-Cross. Aerofólio na tampa com brake light e os para-choques com parte inferior em preto. E acabamento cromado, que imitam saídas de escape, também possuindo refletores. Internamente, já dissemos isso também na versão 1.4, segue o mesmo padrão dos Volkswagen Polo e Virtus, com ótimo acabamento e materiais bem encaixado. E mesmo sendo de plástico duro, é um bom material aí ao toque. O acabamento das portas muito show, que se encontram com o painel. Detalhezinho dois tom, couro no apoio de braço e os botões de travamento de porta, com maçaneta em cinza e os botões de vidro elétrico e retrovisor elétrico no puxador de porta. Detalhe também em cobre, que é um opcional dessa versão. O painel com um belo layout, eu achei muito bonito o painel deste carro. Com aplique na parte central em cobre e um detalhe em cinza na parte superior aí do porta-luvas, o que dá um ar bem legal também. Eu prefiro o detalhe em cinza, mas o marrom, este cobre, não ficou muito feio não. Ficou bem legal também e harmônico, combinam bem com os bancos. Nesta versão Comfortline, o painel também em dois tons. Ele tem um tom mais claro, um cinza mais claro na parte inferior. Difusores de ar com detalhe em cinza em volta dele e também na parte central. O console central aqui também segue o mesmo padrão da parte central do painel em cobre, com a manopla de câmbio muito bem acabada, inclusive com luz que indica a marcha que você está. Botão de start do carro, a chave é presencial. Os botões do ar-condicionado também fica localizado. O ar-condicionado é digital, fica localizado nessa parte inferior, onde também você controla o sistema do Park Pilot e o modo de condução. Painel de instrumentos na versão 1.0 Comfortline tem dois mostradores aí analógicos. Computador de bordo central completo digital. Multimídia, Discovery Mídia de 8 polegadas. E entrada USB e auxiliar, APP Connect, é o mesmo multimídia da versão 1.4 que avaliamos. Volante multifuncional é comum também à família Volkswagen, com piloto automático, borboletas atrás do volante. É um carro bem completo também, com chave presencial, controle de tração e estabilidade. Seletor de condução com a opção de econômico, normal, esporte e individual. Você monta do jeito que você quer. É simples o jeito que você monta, mas dá para você montar do jeito que você quer. ABS, 6 airbag, ar digital com saída traseira e também duas saídas USB traseira. Os bancos são em cor nessa versão de dois tons, cinza e marrom, puxando para o cobre do painel. E a outra parte muito importante aí do T-Cross é o bom espaço interno para cinco ocupantes. Claro que sempre o central é uma criança, mas quatro adultos viajam muito bem, porque ele possui 2,65 de entre-eixos aí, o que o deixou com um bom espaço de verdade para as pernas. Mesmo o motorista sendo um cara alto. E muitos falaram aí que o teto é baixo na traseira, mas neste caso que não tem o teto solar, ele fica mais alto e super confortável. Eu já não tinha estranhado o teto baixo, para mim, de 1,78 no banco traseiro do T-Cross 1.4 com o teto solar. Neste caso ele não tem o teto solar, ele fica mais alto e muito mais confortável ainda. Possui também cinto de três pontos para todos os ocupantes, três encostos de cabeça traseira, isofix, lembrando que o carro tem cinco estrelas tanto para passageiro dianteiro quanto traseiro. O porta-malas com 373 litros, podendo chegar aí a 420 litros com os ajustes dos bancos traseiros. Bom, galera, é isso aí, vamos hora 100. Pessoal, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, por favor, galera. Isso ajuda muito a gente continuar aí a produzir todo esse conteúdo para vocês, beleza? Galera, eu estou com o controle de tração desligado. Para quem não sabe como desligar o controle de tração desse carro, é você só vir na multimídia, car, configuração, e a primeira opção que te dá aí é o controle de tração e estabilidade. Estou no modo Sport e aparelho ligado na ECU do carro, beleza? Vou utilizar também o Brake Torque, que nada mais é que pisar no freio, deixar o giro subir um pouquinho e soltar, beleza? Vamos embora. Bom, galera, é isso aí. Vieram 10 segundos, um pouco abaixo do que a marca divulga, mas uma ótima marca aí com relação aos seus concorrentes e também neste nível de carro, beleza? Valeu! Bom, pessoal, a conclusão não poderia ser diferente, é claro que eu teria. O T-Cross eu achei bem legal, essa versão, na minha opinião, é a que mais vai vender. Quem quer esse tipo de carro não quer tanta esportividade assim, ele quer conforto, economia de combustível, ele quer se sentir bem com o carro com relação a uma ultrapassagem, a uma viagem longa, enfim, o carro é muito legal de verdade, o equilíbrio que se encontra nesse carro é muito legal. Muito difícil aí para os seus concorrentes mesmo, o carro entrega tudo que a Volkswagen realmente fala que ele entrega. Espaço, economia, uma certa esportividade, porque o carro não deixa de ser forte, esse motor 1.0 de 128 cavalos no álcool é muito show, é muito valente de verdade e segurança, ruído interno, o carro curva bem, cara, é muito show de verdade o T-Cross. Essa plataforma MQB, a Volkswagen acertou demais, então é claro que eu teria. Queria muito agradecer aí ao Cesar, gerente da Volkswagen Germânica aqui de Americana, muito obrigado Cesar pela, de novo, nos proporcionar isso. E galera, este carro está para a test drive aqui na Germânica de Americana, beleza? Todos os contatos estão aparecendo aí, para vocês entrarem aí, fazer uma visita, enfim, tomar um café, beleza? Galera, queria muito aí falar para o pessoal que utiliza o canal, que assiste o canal e se assistiu até aqui, não esquecer de curtir, compartilhar o vídeo, ajuda a gente a crescer ainda mais, beleza? Pessoal, lembre sempre, use sempre cinto de segurança para todos os ocupantes, se beber, não dirija, celular não combina com direção e autódromo é sempre a melhor opção. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, fui!